Boa noite meus irmãos como vão Deus abençoe a todos nessa noite Anderson Brandão meu irmão advogado também especializado em investimentos Obrigado por estar na live lá direto de Niterói Esperar mais dois minutinhos Estou aqui em São Paulo ainda Estamos aí nessa cruzada Porque eu como sempre digo A criptoeconomia no meu entendimento Vai trazer justiça social e divisão de renda Para o nosso povo brasileiro Que é explorado pelo sistema bancário tradicional há décadas Então eu estou nessa cruzada Porque eu quero deixar nessa luta Um legado e não uma herança Para os meus filhos Para que eles entendam que o dinheiro deles tem valor Que o dinheiro deles pode ter uma remuneração decente Coisa que os bancos tradicionais não fazem Que os bancos tradicionais Única e exclusivamente Só nos entregam as migalhas Porque o lucro pesado fica com eles Então essa é a minha cruzada Esse é o legado que eu quero deixar para os meus filhos Saber que estou participando De um momento revolucionário histórico Que é a criptoeconomia Tem muitos erros Tem muitos acertos Como qualquer novo modelo de negócios Entrou Está na vacaxo legis Uma lei a 14.478 Do dia 22 de dezembro de 2022 Que está na sua vacaxo legis Que é o que? É o tempo onde as empresas Podem se regularizar Então nós estamos neste momento de regularização 180 dias Então quando eu chamo esse tipo de live Para poder pedir calma E passar o que aconteceu É porque eu sei Que uma corrida ao judiciário Que uma confusão Que está havendo Nos grupos de clientes da Bras Company Eu sei os problemas que estão havendo em Campina Grande Que é a sede da Bras Company Que está sendo o mesmo problema Que houve em Cabo Frio Cidade onde eu moro No Rio de Janeiro Sede Sede Da GAS Então O problema como uma cidade E não como um indivíduo Porque o cliente da GAS Em Minas Teve um problema Teve um problema no seu contrato Agora A cidade de Cabo Frio Teve um problema Como comunidade Como comércio Que vendia 15 mil por dia Passou a vender 500 reais Como uma loja Que vendia 100 carros por mês Passou a vender 2 Então nós tivemos um problema lá Como cidade E Pelas notícias E pelas pessoas de Campina Grande Que falam comigo Pelas centenas de pessoas Pessoas de Campinas Grandes Que falam comigo Eu estou entendendo Que também Está havendo Um problema Como cidade Brokers que às vezes Pegam um Uber E o motorista do Uber Fala assim Ué Você está com o meu dinheiro Você trabalha na Bras Eu não estou recebendo Sai do meu Uber Ou um broker Que uma senhora Pega ele Leva no banco E fala assim Saca o seu dinheiro E me dá porque vocês estão Com o meu dinheiro Eu sempre defendi No caso GAS Consultores Rental Coins Agentes E agora Bras Company Brokers Que esses três elementos Dessas três empresas São pessoas Trabalhadoras Que apenas estão Trabalhando Decentemente Para levar o pão Para a sua casa Então Quando um cliente Bras Company Mais exasperado Como houve também No caso da GAS Também na Da Rental Coins Ameaça Destrata Um broker No caso da Bras Ele no meu Humilde entendimento Ele está sendo Injusto E não está tendo Empatia Com aquele Trabalhador Então Se nós queremos Justiça Nós não podemos Cometer injustiças Esse é o meu trabalho Como entusiasta Da criptoeconomia A Bras Company É o último bastião A última fortaleza Que pode levar Este mercado De terceirização De trader Ou Que é o caso Mais específico Da Bras Company Locação De criptoativos A frente Existem outras Empresas Sim Mas elas Não tem Expressão Nacional Então Não vai fazer Muita diferença Para a criptoeconomia Nacional Você não ter Mais a Bras Company E só ter Essas empresas Pequenas Empresas Estão funcionando Algumas falam comigo Estão tentando Se regularizar Mas Hoje A única Que tem Força A única Que tem Envergadura Para continuar Conduzindo Este mercado Tal qual A GAS Já caiu Por um assodamento Judicial Mas já caiu A rental coins Golpe Já caiu A última A última É a Bras Company Então Qual vai ser Qual vai ser A nossa Atitude Aqui eu peço Antes de Entrar Especificamente Aqui na Nossa Pauta Qual vai ser A nossa Atitude Vamos ajudar A matar Porque uma Corrida O judiciário O que tem Sido Fomentado Nos grupos Nos grupos De clientes Que é essa Corrida Ao judiciário Você tem Direito a Entrar na Justiça Claro Tem assento Constitucional Mas aqui Eu como Advogado Estou Analisando Uma coisa Maior A empresa Está Com um Problema Sim Vamos dar O remédio Ou vamos Dar o veneno O que Que a gente Vai escolher Fazer Eu estou Aqui em São Paulo A reunião Seria segunda Tarde O Antônio Pediu Para transferir Para hoje A tarde Né E eu estou Acompanhado De um casal De clientes Daqui De São Paulo Que quando Eu coloquei Na internet Que eu iria Vim falar Com ele Me pediram Eu posso Ir com você Claro Eu não tenho Informação Privilegiada Comigo não O que Eu fico sabendo Todos tem que saber Porque aqui É pela revolução Não é pelo Individualismo Se eu tiver Que me preocupar Com alguém Individualmente Eu vou me preocupar Com uma senhora Que mandou uma mensagem Para mim hoje Doutor Eu estou precisando Do rendimento Da Braz Para eu pagar O meu aluguel Com essa pessoa Que eu estou Preocupado Não é para a pessoa Que tem Muito dinheiro Que aplicou lá Essa pessoa Não faz parte Da minha preocupação Porque já tem Um monte de gente Que vai querer você Um monte de gente Vai querer você Então Não é Esta pessoa Que eu estou Preocupado Estou preocupado Com essa senhora Que foi o caso Da Rentalcons Quando eu fui A Curitiba Fui falar em nome Também de um rapaz Que tinha Dois mil reais Com a Rentalcons E eu falei com o Francis Meu irmão Paga o cara Pelo amor de Deus O cara tem Dois mil reais Com você Dois mil reais Você gasta Em uma janta Por quê? Porque os caras Que tem muito dinheiro Lá Todo mundo Vai querer eles Quem vai querer O rapazinho De dois mil reais Mas Estamos Por uma Revolução E esta revolução Está acontecendo Com muitos problemas Não pensem Vocês Que eu já Critiquei A Bras Company Se você For lá No meu canal Do Youtube E pegar um vídeo Que tem uma playlist Lá Bras Company Tem um vídeo De dez meses Atrás Depois Só tem um vídeo Agora De poucos dias Um mês Que foi a hora Que começou Os atrasos Você vai ver Já é um vídeo Com vinte mil Visualizações Tem dez mil Clientes Pelo que o Antônio Neto Falou Tem vinte mil Visualizações Do vídeo E ali eu Critico A ostentação Eu critico Só que aí Eu pensei Calma aí Eles estão pagando Deixa eles quietos Que eu estou com um monte De empresa quebrando aqui Os clientes desesperados Então eu falei Parou Não vou mais falar da Bras Só fui falar da Bras Novamente Quando eu recebi O documento Do Ministério Público Dizendo que não Tinha detectado Nenhum Tipo de situação Ilegal Na empresa Aí eu fiz o vídeo Eu falei lá atrás Da Bras Agora eu vou também Tem isso aqui É uma coisa positiva É uma coisa muito positiva Isto aqui Então a gente também Tem que dar esse lado Nós somos Aficionados Pela criptoeconomia Então a Bras Company Hoje Caros clientes De Bras Company Eu sou um cliente GAS Eu sou advogado Eu não tenho Uma ação Contra GAS Por que que eu não tenho Uma ação Contra GAS Porque eu sempre entendi Que eles poderiam Ter resolvido Eu escrevi um livro Sobre isso Sobre a GAS Sobre essa luta É o volume 1 Porque tem mais Tem mais história Para vir É Então eu trouxe até 2 Um é o casal Eles nem sabem Mas esse casal Que está comigo De cliente Eles vão comprar um E o outro O Antônio Neto Vai comprar um Eu não vou dar para ele Ele vai comprar um livro Porque ali Tem teses de defesa Que a GAS Poderia ter usado E poderia sim Ter resolvido Como não usou Está aí O Gladson Vai para o presídio federal Em Catanduvas Então Entrando na pauta De hoje Depois de ter feito Este preâmbulo Que a minha questão Aqui é Confiança Você vai confiar Ou não confiar Na Brás Você vai entrar Com uma ação Que é seu direito Líquido e certo Com assento constitucional Ou você vai Esperar um pouco Porque Hoje Eu recebi Mensagem De vários Clientes Falando assim Acabei de receber De outros Também falando assim Cara Não recebi ainda Então Vários clientes Falaram Acabei de receber Não recebi ainda Então Qual é a diferença Em O caso Das Rentalcoins E o caso Da Brascompany Quando eu fui Falar com o Francis Da Rentalcoins Nada me foi mostrado Eu dei a ideia De pagar Em uma situação De valores pequenos Nada foi feito Queriam que eu fosse Lá de novo E eu falei Que iria levar clientes Não deixaram Eu falei assim Sigiloso Se vai mostrar pra mim Pode mostrar pra todo mundo Não tem problema Ah não Mas são documentos sigilosos Eu falei Meu irmão Sigiloso Você tá devendo pros caras Então não tem sigilo Tal qual tá aí Nada foi resolvido Golpe O Francis tá preso Tá sendo feita Uma ponte Pra eu ir lá Falar com ele Em Curitiba No presídio Não é nem Curitiba Que ele tá Ok Brascompany Cheguei lá Fui com esse casal Que tá servindo Até como testemunha Ah Fui até lá hoje Até postei nos stories Pra gente alegar E provar Não que eu precise fazer isso Que eu não estou aqui A serviço de ninguém Mas Eu acho interessante Fomos lá Ficamos lá Por volta de 40 minutos O Antônio Neto Me ligou Falou assim Jefferson Cara Eu ainda não saí De Campina Grande Eu acho que eu só vou Conseguir chegar em São Paulo Hoje à noite Aí eu Caramba Já tô aqui Já tô repetindo roupa Porque o casal Que tava ali Pô Não tem problema A gerente veio Falar com a gente Né Mais uma equipe O chefe E aconteceu uma coisa Muito interessante Aconteceu uma coisa Muito interessante Né Primeiro O Antônio Falou assim Pô Tem como ficar até amanhã Eu pago a diferença Da sua passagem Falei Cara Não precisa Tá Não precisa A única coisa Que você vai ter que fazer Por mim É comprar o meu livro 50 reais Que eu trouxe aqui pra você Então não precisa Pode deixar que Eu me viro Eu dou o meu jeito aqui E fico aqui Né Amanhã até Aniversário do meu enteado Eu iria Mas eu mando uma mensagem Pra ele Já vai fazer 20 anos Mando uma mensagem Pra eles E vamos seguir É Ok Ficou combinada A minha reunião Com ele às nove Mas por que Que eu trouxe Essa live Né Até por sentir Que está Uma confusão Muito grande Em relação A questão da Braz Muita pressão Pra se colocar Processo E colocar Processo Falei Calma aí Vamos Né Dar uma Tranquilizada O que que A equipe Que foi uma coisa Que eu achei Espetacular E diferente Não é por causa Dos computadores Bonitos Os gráficos Isso aí Cara Entendeu A rental lá em Curitiba Aparecia o Google Isso aí não é o que importa Uma estrutura Óbvio É legal Mas não é o que importa Totalmente Mas o que que me mostraram lá O disparador de pagamentos Porque eu tenho recebido informações Que as pessoas estão recebendo Recebendo Tem gente que não está recebendo Então eu Calma Alguém vai ter que me mostrar alguma coisa Abriram a equipe Sem precisar de autorização Do Antônio Que isso eu achei também Fantástico Na GAS Ninguém fazia nada Sem autorização Do Gladys e da Mireles Na rental Ninguém fazia nada Sem autorização Do Francis De repente Em uma empresa Como eu falo Eles estão fazendo Algumas coisas Diferentes Então Se a rental coins Caminhou por um caminho E deu ruim E A Bras Company Está caminhando por outro E A coisa está Relativamente funcionando Eu consigo dar Um crédito de confiança Porque eu como advogado Seria muito mais fácil Chegar para você E falar assim Cara Vamos entrar E vamos Que você vai garantir O seu capital Não é a minha linha A minha linha É ação judicial É o último estágio Como eu falei Da cripto economia Eu estou pela revolução Eu tenho Várias ações Contra banco Que é A minha maior Expertise Há 20 anos Quase Eu luto Contra banco Eu luto Contra a exploração De banco Eu consigo Tentar Economizar Um dinheiro Para aquele Que está ali Com a corda No pescoço Em relação A banco Então quando eu vejo Um modelo De negócios Que nos tira Fora do banco Aí vamos lá Vamos 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 seguir Por isso que a minha Postura Em relação A cripto economia É diferente Por isso que eu não tenho Nenhuma ação Contra a GAS Mesmo sendo cliente Mesmo morando Em cabo frio E eu sei Que as pessoas falam Cara Você é o maior Represador De ações Contra a GAS O que que é Represador É Como eu não entrei As pessoas não entram Por que que elas fazem isso Eu não sei Mas é o que tem acontecido Por que? Porque eu acho que não é o caminho Na Rentalcons Foi diferente Houve um Golpe Todos aqueles Que estavam ali A serviço Contribuíram Para o golpe Tal qual Se você for olhar A ação criminal Contra A Rental O grupo econômico Francis Você vai ver lá Várias pessoas No hall Das pessoas Que deram um golpe Então a Rentalcons Está ali E A Braz Está fazendo Totalmente Diferente Uma das diferenças Foi ontem Eu falando com Antônio Neto Falei assim Cara Eu estou com um casal Aqui Que é cliente de vocês Eu posso levar Ele Claro Eu falei Opa Aí lá no Francis Posso levar os clientes Não Diferente Diferente Está fazendo diferente E o casal Foi lá Falou Criticou Elogiou Clientes de Brascom Eu como apenas Um entusiasta Eles como clientes Afetados Então quando mostraram Para a gente O disparador De pagamentos Indo lá E o negócio disparando Disparando E rodando Esperando Confirmação Aí Abre as hashes Para esse está indo Tanto 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 Cara Eu falei assim Isso aqui é legal Pô Se eu ainda Nem encontrei Com o Antônio Que vai ser amanhã Pô Os caras me mostraram Isso aqui Os clientes Dizendo que estão recebendo Então meu irmão Opa Calma aí Vamos dar um crédito Confiança Vamos parar De acreditar Não Vamos botar na justiça Porque vamos garantir O seu Pô cara Quando chegar do balcão Do fórum Para lá Meu irmão Pô Aqui ninguém Ninguém é criança Aqui ninguém é criança A gente tem que sair Da escravidão Do Egito De bancos Ninguém é criança De ficar nessa Não Vamos entrar Vamos entrar Vamos garantir O nosso capital Calma Calma Uma coisa É se parar O pagamento Todo Aí não Opa O que aconteceu Ah não Porque foi culpa De fulano Foi culpa Não Aí vamos analisar É outra história Eu estou falando Do momento presente O futuro ainda não existe A gente está no presente A gente está no dia de hoje Eu por enquanto Por enquanto Estou vendo Uma seriedade Na solução dos problemas Ah doutor Jefferson Você está Ganhando dinheiro deles Pode falar o que você quer Eu até ganhei uma coisa deles Eu ganhei hoje Essa agendinha Ganhei essa caneta E uma garrafinha Adorei a garrafa É que está ali Eu não estou conseguindo pegar Foi a única coisa Que eu ganhei deles E adorei Já estou até aqui Escrevendo as coisas Não meça as pessoas Pela sua régua Se você ganharia Tem pessoas Que não vão ganhar Como eu falei Eu estou aqui Pela revolução Tem pessoas Que falam assim Para mim Doutor Jefferson Se você falar Para os clientes da GAS Entrarem na justiça Hoje Você vai ficar milionário Aí eu falo Para a pessoa Mas quem disse Que eu quero ser milionário Não me meça Pela sua régua Eu estou aqui Por uma revolução A gente tem que parar Com isso Ó, não vai ter dinheiro Para pagar todo mundo Vamos entrar todo mundo Na justiça Pô, mas vai ter dinheiro Para pagar todo mundo Ou não vai ter dinheiro Para pagar todo mundo Porque se não tiver dinheiro Para pagar todo mundo Para que ação? Entende, pessoal Tem horas Tem horas que a gente precisa Olhar para o global Tem horas que a gente precisa Realmente Pensar no coletivo E não no individual Se você vai ganhar uma grana Claro que a gente quer Claro Deixa eu ver O Antônio está pedindo Para participar Isso é real? Vamos pensar no coletivo Antes que eu tivesse ido Em Campina Grande Você está me deixando Com a roupa do corpo Então somos dois Eu estou aqui do mesmo jeito Eu tive que ir no shopping Aqui em Campina Comprar Comprar Mais roupa Para poder passar Eu vim para passar dois dias Estou aqui Que vai fazer o que? Quatro, cinco dias Mas é isso A gente faz uma programação Mas aí vem as urgências E emergências E as coisas importantes A gente vai Vai tocando Meu irmão Antes de qualquer coisa A sua equipe Me atendeu muito bem A sua equipe Foi altamente transparente Por isso que eu estou falando aqui Para os irmãos Clientes da Brás Vocês estão fazendo Diferente Se lá na frente Isso vai dar certo ou não Aí Quem é uniciente Unipresente E unipotente É só Jesus Cristo Mais ninguém Então aqueles que entendem Que assim não Vai acontecer isso Então está usurpando Deus Está querendo ser Deus Então hoje O que eu vi lá Sem estar com você Me deu uma situação positiva Se isso vai continuar lá na frente Vai depender do caminhar Vamos caminhar É isso que importa Que maravilha Fala aí meu querido Por favor Mais uma vez Sem combinar A entrada Mas Eu fico feliz Porque eu estou aqui Eu estou aqui na empresa Estou aqui em Campina Grande Como eu falei As margens do açude velho Ali O açude velho Ali Aqui na minha empresa Aqui a sede Campina Grande Trabalhando Estava em reunião Com o meu jurídico Que está aqui Inclusive está ali na sala Trabalhando Meu jurídico está ali na sala Trabalhando E aí A minha equipe Veio O doutor Jefferson Entrou na live Está na live Está falando Você vai entrar Eu digo Não deixa ele falar Daqui a pouco eu entro Mas a equipe já me passou Um pouco do feedback Aqui da live E eu peguei um ponto Muito importante Que foi sobre Ao chegar na empresa A minha equipe E receber Aí é um ponto Bem importante Doutor Que as minhas empresas Que são várias Espalhadas no Brasil Todas continuam abertas Atendimento Equipe trabalhando Trader trabalhando Jurídica trabalhando A gente já tinha que trabalhar Quando o senhor Foi na empresa A minha equipe falou Quem está aqui É o doutor Jefferson Quer dizer Foi uma surpresa para eles Eu digo Ok Cara E eu estou em uma correria Tão grande aqui Para finalizar Toda a parte sistêmica Que o cliente Eu já vi aqui na live Que é tipo Vai receber ou não vou receber Essa é a pergunta Quero saber Quero saber Ok Está falando bonito aí Mas eu quero meu dinheiro Aí Como foi falado A Brace Company Não parou Nem um dia De fazer Despaves de pagamentos Por exemplo Hoje Foram feitos Centenas de pagamentos E agora Às cinco e pouco Da tarde Travou De novo A Binance Travou de novo Aí as pessoas Estão me pedindo Relatório Nós queremos o relatório Por que vocês não mandam o relatório O jurídico Está liberando O relatório Hoje Era para ter saído Ontem Mas devido Às travas E aí onde é que entra Eu estou falando com um advogado Aqui são milhares de clientes Mas eu estou falando com um advogado Se a empresa Fornece um código errado Uma frase errada E imputa A Brace A Brace Company Imputa A Binance Algo que não é verdadeiro Vai reverberar Vai reverberar negativo Para mim Então meu jurídico Ele é altamente Sistêmico Cadê o código Cadê o código Do chat Print do chat Informação Então foi Frase Para o fato Frase conferida E no relatório Que todos Doutor Jefferson Inclusive os nossos clientes Adplentes Todos os nossos clientes Receberão De hoje Na madrugada de hoje Acho que vai ser disparado Na madrugada de hoje Esse relatório Que todos os clientes receberão Todos Inclusive Aí vai se tornar público Porque depois que está na mão De mais de 10 mil clientes Depois ninguém segura mais Então são informações reais Transparentes Do que está acontecendo Como O que foi falado Que você chegou E conseguiu ver Alguns pagamentos Sendo disparados Os pagamentos estão sendo disparados Todos os dias E a Binance Entra com a trava Então não me compete É isso que a empresa consegue demonstrar Então os clientes Até porque Eu vou deixar a live A live é do doutor Jefferson Eu vou deixar ele continuar Só para dizer A Breast Company Não para de trabalhar Um só minuto Os pagamentos Não pararam Por um só dia E diferentemente De tudo Negativo Que já aconteceu No Brasil De empresas Fragulentas Que foram fechadas Ou empresas Que foram fechadas De forma arbitrária A nossa empresa Ela permanece Aberta Pagando Trabalhando Fazendo O que tem que ser feito Aos clientes Que pediram O distrato Nós temos Um prazo contratual Para fazer o pagamento E serão feitos Assim como Os que fizeram Decorrer desse ano Seus distratos Todos receberam Não existe Nenhuma ação judicial Transitada e julgada Que a Breast Company Se negou a pagar Algum tipo de distrato Contratual Até então Então o que é que eu peço A vocês Essa inteligência Que algumas pessoas têm E aí não é falando bem Nem bajulando Que eu não ganho nada com isso Como ele falou Eu não paguei um real Não aceitou nem que eu pagasse A passagem dele Porque atrasou Por minha culpa E peço aqui Desculpas públicas Mas a única coisa Que ele queria É que eu compre o livro dele Eu vou comprar E vou estar na minha instante Não quero Não quero nada Eu vou ficar Ele está fechado Eu vou fazer 50 reais Mas eu quero autografado Então nem Nem ele está sendo pago Para me bajular Nem muito menos eu Para bajular Também Agora qual é o ponto Gente É consciência Como fazer uma corrida Para destruir algo Que está funcionando Se está funcionando Com delay Com um pequeno ajuste Que a empresa Já se comprometeu Em solucionar Que a partir de agora De fevereiro A Brace Company Vai ter seu aplicativo Disponível Que vai ter outra Gueto aí de pagamento Que vai utilizar Outra plataforma financeira Então o mínimo Que o cliente tem que fazer Para uma empresa Que está há 5 anos Pagando É para ir Vamos dar aqui Um prazo de 30 dias Vamos verificar aqui Durante 2 meses Que eu não pedi 2 meses Nem estou pedindo 2 meses Mas atitude de consciência Vamos ver se realmente Está caindo os pagamentos Vamos aguardar mais um pouquinho Aqui e vamos ver Vamos pedir o distrato Se daqui a 30 dias Não cai o distrato Aí beleza Aí eu assinei o meu advogado Mas até então É uma trava sistêmica Que será superada Então é isso Agradecer mais uma vez A oportunidade Doutor De participar aqui Sem combinar E amanhã Como eu falei Hoje Obrigado Estou viajando na madrugada E amanhã Estarei aí Na nossa empresa Em São Paulo Amém Obrigado Gratidão Até amanhã Meu irmão Deus abençoe Vou estar aí Não sei te tirar não Bom pessoal Acabou Tá Aí essa surpresa Do Antônio Tem entrado Vou estar com ele Mas Como eu estou aqui Esse entusiasta Esse humilde entusiasta Até ouvi algumas pessoas Falando assim Ah bota o nome De quem pagou Legalmente Falando Será que isso seria legal Eu vi Os dois clientes Que estão A live vai ficar gravada Lá no meu canal Do YouTube Não se preocupem Esses dois clientes Que estiveram comigo Viram o disparador De pagamentos Então está havendo Pagamentos É isso que eu quero Trazer aqui Para que ao invés De ter uma corrida Ao judiciário Que isso No meu entendimento Pode sim Inviabilizar a empresa E não vai fazer Diferença para você Porque vai chegar lá E vai demorar muito Eu não preciso Falar isso para você Porque você Sabe Que uma ação judicial Demora muito Então não vai resolver Então talvez Se você Consiga esperar um pouco Um pouco Como eu estou dizendo O amanhã A gente não conhece Porque isso não O amanhã Não aconteceu ainda A gente não sabe O que pode acontecer Então o meu parecer Hoje Superficial Que eu ainda não estive Com o Antônio Na Brás Aqui de São Paulo Para conversar com ele É Espera um pouco Só um pouco Analisa Olha Vê se não caiu Vê se tem alguém Aí que está recebendo Fala aí Porque muitas Pessoas falaram comigo Mas eu não posso Declinar o nome delas Eu não estou falando Nem de quem está comigo Por questões de segurança Então como é que eu vou Falar o nome de pessoas Que já receberam Eu não tenho essa autorização Como houveram Pessoas que falaram Que não receberam Como tem essa senhora Que falou comigo Que eu preciso de dinheiro Para pagar o aluguelzinho dela Então meus irmãos Eu aqui no meu perfil Independente No meu canal do Youtube Independente Estou Sugerindo Esperar um pouco Esperar um pouco Pensar Analisar Se realmente A coisa não estiver Fluindo para você Ok Eu fui muito bem Atendido hoje Junto com o casal De clientes Eles explicaram Que eles atendem Os clientes Eles fazem Videoconferência E isso não acontecia Na Rental Coins Por isso que eu estou Afirmando Está aí acontecendo Uma coisa Diferente De todas As outras Empresas Que quebraram Se A Brás Vai continuar Firme e forte Ao futuro Deus pertence Não a mim Nem a você Até o amanhã Já recebi Então tem gente Que está falando Não recebi Ainda não recebi O dia 30 Tem gente Que já Colocou Eu recebi Então realmente Hoje Pessoas falaram assim Cara Não recebi O dia 30 E teve pessoas E teve pessoas Que falou Cara Já recebi O dia 10 Quer dizer Dia 30 10 dias Depois do dia 10 Então Qual é o critério Amanhã Eu vou ficar sabendo E depois Que eu voltar Para o Rio de Janeiro Depois Que eu voltar Para o Rio de Janeiro Aí eu vou sentar Com calma Vou falar O que foi Conversado Com o representante Legal Da Binance Do Brasil Junto com Que o Antônio Vai me mostrar Porque se a equipe dele Sem nenhum pedido De autorização Para ninguém Me mostrou O disparador De pagamentos Então amanhã Eu espero Uma coisa a mais Né Opa Calma aí Vamos ver E os fundos Como é que está Isso aqui Entende pessoal Então aqui Eu falo E peço Calma Calma Se a empresa For habilizada Por algum motivo O Antônio Neto A esposa dele Que é sócia Sofrerão Muitas consequências Legais Então eu tenho Certeza Que não é O que eles Querem Porque se não O que acontece Hoje com a GAS Com a Rental Eles estão Respondendo Por crimes Contra a economia Popular Crimes contra o Sistema financeiro Nacional Organização Criminosa Lavagem de dinheiro No caso Da Rental Que é locação Que seria o caso No caso Da Bras Company Que é locação Que é o mesmo Modelo de negócio Da Rental Apropriação Indébita Artigo 68 Do Código Penal Porque Se você loca algo E você não devolve O bem Que é um bem imóvel Que bem imóvel Você faz O despejo Da pessoa Mas o bem imóvel O bem imóvel Que seria um carro Uma criptomoeda Tá Ela reverbera Para o artigo 68 Do Código Penal Então Meus irmãos O meu parecer É Calma Só um pouco De calma Vamos ver O que vai acontecer Não saia Indisparada Porque você vai correr E vai chegar No judiciário E vai andar Igual uma tartaruga Que está Mais lento Do que uma tartaruga Então Meus irmãos Eu volto aqui Amanhã Eu estou na reunião Com o Antônio Neto Tá Volto pro Rio de Janeiro Tá Na quinta-feira Eu vou passar Todo o parecer Com calma Do que aconteceu Até lá Já vão ser Mais 48 horas Onde a gente vai ver O que aconteceu O que eu vi Falando Pelas pessoas Que não tem voz Ou não tem condições De ir até A uma empresa Braz Mas o que eu vi Eu saí melhor Do que eu entrei Essa é a minha certificação Amanhã Espero que aconteça A mesma coisa Porque hoje O que importa É a criptoeconomia É esse modelo De negócios Prosperar Se regulamentar E que a gente Se livre De bancos Que nos exploram Há décadas Pessoal Vamos vencer Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Vamos ter fé E confiar Mas vamos vigiar Vamos lutar Vamos vencer Eu volto pra falar Aqui Pessoal que tá aí Na live da GAS Tem vídeos lá No meu YouTube Pessoal da Rental Estamos construindo Uma ponte Pra eu ir lá Falar Com o Francis Que eu vou dar Uma sugestão Pra ele Como ele já não me escutou Vamos ver se me escuta agora Deus abençoe a todos Vamos vencer Live vai ficar gravada No meu canal Tchau Tchau Tchau